Bom, nós estamos aqui ao lado do Arno Voit, que dispensa apresentações aqui em Rolim de Moura e o que nós vamos falar realmente é a respeito do Costelão do Rotary, que já é tradicional. Inclusive, eu até fiquei um pouco, digamos assim, impressionado com o tempo já. São quantos anos já de Costelão, Arno? Na verdade, são 36 edições agora. Essa é a 36ª do Costelão na Brasa, que vai acontecer esse ano um pouco diferente. Porque vai ser lá no Clube do Washington. De muitos anos a gente fez isso no CTG, fiz aqui no Centro Comunitário, aí da Igreja Católica. Mas esse ano nós vamos fazer, que é um lugar grande, espetacular. E vai ter muitas pessoas que vão participar lá da 36ª do Costelão do Rotary, esse 2022. Interessante, Arno, que você na primeira edição, você me falou que você era o presidente, é isso? Pois é, isso faz anos já, e aí está me modificando o véio, né? Que a gente fez, começou com uma ideia de fazer uma coisa, na época era o frango na brasa, na verdade. E depois foi modificando. E os dois últimos anos, nessa questão da pandemia, nos deu grandes problemas. E a gente não fez mais o Costelão da forma tradicional que a gente fazia. Fez no Bafo e Drive-Thru, que as pessoas iam buscar lá. Agora esse ano vai ser presencial, vai ter mais de 1.500 pessoas lá no Washington degustando um Costelão que é único. Não tem nada parecido aqui em Rio de Moura, na região, quanto ao Costelão do Rotary. Costelão, como um bom gaúcho, você entende muito bem, né? Na verdade, eu sou bom de garfo, na verdade. Porque tem toda uma equipe, cada um faz sua parte, né? Nós temos gente boa ali que sabe fazer as coisas, né? Afinal de contas, não é de ontem que começou, foi ontem, 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 né? Faz tempo isso, né? E o pessoal de Rio de Moura já sabe, né? Que daqui mais uma semana nós teremos já os convites na praça para ser vendidos, né? Para sobre... Para carregar realmente. E lembrando que tudo isso é feito de forma voluntária e o destino do lucro é em prol da sociedade de Rio de Moura, mais carente, mais necessitada, que é o Clube de Serviços, faz isso. O Rotary faz esse trabalho já há muitos anos, né? E qual é a satisfação de estar nessa 36ª edição? Qual a satisfação sua, pessoal, de fazer parte desse trabalho que tem ajudado tantas pessoas? Pois é, eu acho que do grupo do Rotary hoje eu sou o único, né? Que está desde a primeira edição e participei de todas elas, né? De uma forma... Olha, é dar uma trabalheira. Você não imagina. Já fala, olha, daqui 60 dias, mais de 60 dias, temos o Costelão. Só que já faz mais de 30 dias estamos trabalhando em cima disso, né? Agora, dá trabalho, mas no dia, na hora que terminar tudo, faz... Ufa, que legal, valeu a pena. Sempre vale a pena. Porque o resultado disso, o cara fala assim, olha, gostei, estava gostoso. Já está pago todo o serviço que você fez, né? Essa satisfação, isso é próprio da gente, né? Ô Arnold, eu vou aproveitar aqui toda a sua credibilidade e também o seu envolvimento para você aproveitar e fazer um convite. Até porque esse ano vai ser um pouco diferente. As pessoas estão com saudade desse, digamos assim, desse cara a cara, desse envolvimento maior. Como você falou, era drive-thru ou delivery, no caso, vocês também faziam entregas, né? Mas esse ano vai voltar tradicionalmente ali, as pessoas sentindo o calor humano, realmente, o calor do churrascão lá do Costelão, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Lembrando que, por exemplo, o pessoal começa a trabalhar lá, 3, 4 horas da madrugada, põe fogo lá para deixar a Costela ao meio-dia, assim, show de bola, né? É espetacular, né? Dia 20 de novembro, será lá no Clube do Washington, né? Desde já está todo mundo convidado. Põe lá no seu caderninho, marca lá, 20 de novembro, tem um compromisso. Não vou almoçar em casa, vou levar a família. Lembrando que não tem nada parecido. E lembrando que também que tudo isso, né, é beneficente. É dia 20 de novembro, é a data que você não pode deixar de marcar no seu caderninho lá, para se avisar, ó, não vou almoçar em casa dia 20. Vai ser lá no 36º Costelão do Rotary, que você vai estar presente. Não tenha dúvida disso que vai, não vai se arrepender de jeito nenhum, viu? Vai lá, vai lá. Beleza, aí, obrigado Arno, Arno Voit trazendo informações e convidando você para não ficar de fora do 36º Costelão do Rotary Clube, aqui de Golim de Moura, imperdível. Com imagens de Márcio Delemos e do Félix para o jornalismo da SIC TV.